Olá, crianças, tudo bem? Estou aqui novamente para trabalhar o projeto Minhas Habilidades Socio-Emocionais. Vocês sabem que esse nosso projeto, nós estamos primeiro estudando algumas atitudes e habilidades do Pinóquio, certo? Então, nós vamos pensar primeiro nas coisas que ele andou fazendo. Algumas coisas são boas, mas algumas coisas não são tão boas, né? Então, nós vamos pensar sobre tudo isso hoje, tá? Então, hoje é a quinta parte do nosso projeto, é quarta-feira, dia 23 de setembro. Nós vamos trabalhar na apostilha de língua portuguesa a página 132 até 137. Vamos lá, então, para ver o que nós temos hoje. Então, como todos os dias, nós vamos iniciar pela história do Pinóquio. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Olá, crianças, vamos iniciar hoje com a minha história? Vamos lá. Então, essa é mais uma parte. O Pinóquio diz o seguinte, mais uma vez o Pinóquio desobedeceu e teve consequências. Esse aqui é o grilo, né? Pepe. O boneco desobediente seguiu com seus novos amigos e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar Pinóquio em um artista famoso. Nesta noite, Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco ou prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado, mas o grilo foi esperto e conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvar. Então, vejam bem, gente. O menino desobedeceu, acabou sendo preso em uma jaula. Tá vendo? Então, assim, ele desobedeceu e depois teve a consequência. Foi preso em uma jaula, chorou. Aí, lógico, né? A fada foi lá, tentou ajudar ele de novo. Mas na vida real, a gente não tem fadas, hein? Vocês assistiram a parte 5 até a 9 do filme do Pinóquio? Então, quero que você responda no caderno as seguintes questões. O que é a consciência e o que o grilo ensinou para o Pinóquio? Pense bem no filme, certo? Agora vamos ver. Consciência é aquela vozinha que faz a gente pensar. Ah, você pode colocar desse jeito. Sabe? Quando assim, ah, será que eu fiz isso certo? Será que eu fiz aquilo errado? Será que eu devo desobedecer minha mãe ou não? Será que eu devo fazer as coisas certinhas? Será que eu devo estudar? Então, é aquela vozinha dentro da cabeça da gente. E o grilo ensinou para o Pinóquio, ele é a suviar. A suviar. Eu também sei. Você sabe? Vamos lá. Não esqueça então de assistir as próximas partes que está no planejamento da professora, tá bom? Do filme. Aqui, nós temos uma parte da nossa apostila. Opa! Que eu vou ler para vocês três histórias. Mas a pergunta é assim, você já tem uma história marcante na sua vida? Então, a gente pode ver na live se alguém já tem uma história marcante para contar. Mas aqui, temos três relatos. O primeiro diz assim, ó, quando eu era criança, resolvi escrever um meu testamento. Meu gato herdaria todos os brinquedos. Meu quarto ficaria para o Alexandre, um rapaz em situação de rua que sempre me cumprimentava. Já meu livro, Sobre Boas Maneiras, eu deixaria para meu irmão, depois daquela briga que tivemos. Levei essa lista para uma tia que é advogada e pedir a ela que ela validasse. Esperta que é, ela fez várias cópias do papel e mandou para toda a família. O original, minha tia, emoldurou e deixou sobre a mesa de trabalho, junto com seus diplomas. Assim, ela arrancou risadas, não só dos parentes, mas também dos seus clientes. Legal, né? Agora vamos ver o segundo. Uma menina levou sua boneca nova ao jardim da infância. Era tão bonita que os outros alunos também gostaram muito. Todos brincavam, brincaram com ela, mas eu a quebrei. Depois de ver as lágrimas no rosto da minha colega, decidi que precisava dar a ela outra boneca igual. E assim, pedi para os meus pais comprassem, mas expliquei que não era para mim. Meus pais apoiaram a ideia e no dia seguinte eu entreguei a boneca menina. Ela ficou tão feliz, só que o meu pai tinha preparado um presente surpresa para mim. E me entregou quando foi me buscar na escola. Ele disse que eu tinha feito a coisa certa e que se sentia muito orgulhoso. Oh, que legal! Terceiro relato. Quando eu era criança, minha amiga e eu costumavam brincar na caixa de areia. Um dia ela começou a me contar uma história. Em certa ocasião, tinha cavado tanto na areia que chegou até o nível dos metrôs. E que ficou assistindo a movimentação dos trens. Naquela época, eu acreditei e passei a cavar até a noite. Até que meus pais vinham e me levavam para casa. Sempre que ia àquele lugar, começava imediatamente a cavar. Depois, me decepcionei muito quando me disseram que nossa cidade não tinha metrô. Foi enrolado! Legal nessas três histórias. Então, vamos ver as tarefas da página 134 e responda. Os relatos que você leu. Dizem o que significa a palavra infância. Contam histórias pessoais vividas na infância. Falam sobre como fazer amigos. Depois, um testamento é uma lista em que são anotadas diversas coisas que você quer ganhar. Um documento no qual se diz para quem quer deixar seus bens. Qual profissional ou narrador procurou validar o testamento? Então, vamos ver as respostas. Aqui, os relatos que você leu, contam histórias pessoais. E o testamento é um documento no qual se diz para quem quer deixar seus bens. E aqui, qual profissional ou narrador procurou uma advogada? Vamos para a próxima tarefa na página também 134. Remoldurar é o mesmo que colocar uma moldura. Aqui. Numere a segunda coluna, que é essa aqui, de acordo com essa daqui. Para o Alexandre, a gente vai deixar o livro de boas maneiras. O gato, todos os brinquedos. E para o Alexandre, o quarto, que é o menino que não tem, mora na rua. O irmão, os livros de boa maneira. E para o gato, todos os brinquedos. Então, como é que fica essa tarefa? Fica a numeração 3, 1 e 2. Ok? Próxima tarefa. Que fato, explica o motivo de o narrador deixar o livro de maneiras para o seu irmão? Porque eles se brigaram, lembra? Explica o motivo de o narrador ter deixado os itens que você assinalou na resposta para o Alexandre e para o gato. E depois, de acordo com o narrador, qual foi a esperteza da tia? Então, pense nessas três tarefas, nessas três questões, dá um pause no vídeo e depois responda. Agora, vamos corrigir. Agora, vamos corrigir. Então, vamos corrigir. Vamos corrigir. Essa resposta aqui é pessoal, depois eu vou corrigir. Nós temos que fazer essa questão, tá bom? Sobre o relato 2, responda os itens. A história acontece quando o narrador era criança, era professor ou era adulto? Era criança, né gente? E ele coloca assim, quando eu era criança, números fatos, tá? Todos brincavam com a boneca, mas eu a quebrei. Meu pai disse que eu tinha feito a coisa certa. Isso lá por último, né gente? Uma menina levou uma boneca nova aos jardins de infância. Isso aqui é o número 1. Pedi aos meus pais que comprassem outra boneca. Decidi que precisava dar a ela outra boneca. No dia seguinte, eu entreguei a boneca à menina. Então, aqui é para numerar o que veio primeiro. Meus pais apoiaram a ideia no dia seguinte e eu entreguei a boneca à menina. A palavra apoiaram possui o mesmo sentido que suportaram, aprovaram ou desfizeram. É aprovaram, né? Vamos ver a resposta então. A primeira coisa, a menina levou uma boneca nova para o jardim. Segundo, todos brincaram com a boneca, mas eu quebrei. Terceiro, decidi que eu precisava dar a ela outra boneca. Depois, quatro, pedi aos meus pais que eu comprasse a boneca. Cinco, no dia seguinte entreguei a boneca. E no dia sexto, meu pai disse que eu tinha feito a coisa certa. Ok? O que você acha da ação do narrador depois de ter quebrado a boneca do colega? Você teria feito o mesmo? Explique a resposta. Essa resposta é pessoal, tá bom, gente? Pensando na resposta da questão anterior, assinale a afirmação de que mais faz sentido para você. Quando você faz algo errado, você pode fingir que nada aconteceu. Quando você faz algo errado, você deve pedir às pessoas que corrijam o seu erro. Quando você faz algo errado, é preciso reconhecer o erro e tentar corrigi-lo. Para mim, é essa a última questão. Agora, isso é uma resposta pessoal, tá bom? Veja o que tem sentido para você. Então, agora, a gente acaba a nossa aula. Gostaria de pedir para vocês estudarem a tabuada por meio do joguinho que eu coloquei. Também assistir os vídeos do Pinóquio, responder as questões do Pinóquio no caderno e estudar a tabuada. Tem que estudar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.